Um acidente envolvendo duas motocicletas na avenida dos administradores no setor Jardim Paulista na noite de quarta-feira deixou dois adultos e uma criança com ferimentos leves. O senhor Antônio da Silva, em entrevista, disse que estava em sua moto com a namorada e uma criança quando uma mulher bateu em sua motocicleta. O mesmo tentou invadir do local e foi detido por populares. Eu vinha vindo na estrada, eu vinha atravessando a estrada, eu vi uma moça na alta velocidade, eu vi uma namorada na garupa, ela chegou e bateu em mim. Ela bateu em mim, caiu, minha namorada caiu com a criança, eu peguei isso só porque eu saí do lado, dois bustos é monta, dois camaradas é monstro, me bateram desse tanto, bateram aqui nas minhas costas, isso aqui eu estou doente, eu tenho que ficar no hospital. Não é em cadeia não, eu tenho que estar no hospital, estou todo doente, me quebraram todinho, aqui meu rosto, aqui minhas costas, vai ter a verdade, vai ter a realidade e saíram de boa. Agora eu, porque eu não fiz nada, eu vou ser preso. Por quê? Então, após o senhor se envolver nesse acidente, essas pessoas me bateram? Correram atrás de mim, me bateram, demais, demais da conta, quase me mato, de pancada. Bateu, ela caiu, disse que nós tínhamos batido nela, que não foi, que a minha namorada, ela sabe. A moto do Antônio foi apreendida. Já a outra motocicleta foi retirada do local antes da chegada da polícia. Olha, a polícia militar foi acionada a princípio para atender uma situação de agressão contra uma pessoa. Chegando no local, nós deparamos com o senhor, que segundo ele conduziu um veículo, se envolveu num acidente em um cruzamento na via, ali no Jardim Paulista, e tendo em vista que evadiu do local, as pessoas tomaram as dores e acabaram perseguindo ele e acabaram agredindo mesmo. Ele está lesionado, ou seja, apresenta hematomas, foi localizado ali nas proximidades da ponte do Lago Sul, ele no momento não apontou os agressores, segundo ele, seriam os membros que estavam no local, e, diante disso, ele foi conduzido aqui até a UPA, onde as vítimas se encontram. Ou seja, apenas escoriações leves, procedimento de agora em diante é a apreensão do veículo, que se encontra com ausência de documentação, ou seja, documentação em atraso, e também a apresentação da legacia pelo fato de ter se envolvido em acidente de trânsito com vítima e ter evadido o local, ou seja, omitindo socorro. E a outra motocicleta envolvida? Olha, a informação que a gente tem, a gente ainda há pouco conversou com a condutora, que se encontra aqui na UPA, e ela disse que alguém recolheu a motocicleta, que ela não sabe quem, possivelmente algum conhecido ali nas mediações, a gente ainda vai deslocar até o local para tentar localizar esse veículo. Obrigado. 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 Obrigado.